Sejam todos bem-vindos e junte-se a nossa nave luz e vamos para mais uma mensagem vindo das hierarquias da luz. Mensagem de Maria Madalena Eu, Maria de Magdala, também estou aqui para deixar meu pequeno recado incentivando-os a prosseguirem, em nome do bem-amado Mestre Jesus, porque é ele toda honra e toda glória, e com certeza ele e sua comitiva de luz participam deste movimento libertador e permanecerão até que tudo seja consumado. Foi dito que seria uma luta entre a luz e a escuridão, e convém que fiquem muito atentos, porque a escuridão trama o tempo todo, desejando destruí-los, pois a intenção desses seres é possuí-los e deixá-los escravos, como sempre foram, pois eles sempre dominaram a vida deste planeta e seus reinos. Todos os desastres tidos como fenômenos naturais, foram provocados por suas mentes, eles jogam o tempo todo contra suas vidas, e o método que usam é a energia do medo e da descrença, e ultimamente, percebam o que fizeram com suas vidas, os encheram de medo, surgiram com uma solução, e a maioria caiu nessa armadilha. Cuidem-se, pois eles pretendem obrigá-los a continuarem esse experimento, sem nenhuma garantia para suas vidas. Dou-lhes uma alternativa, não retrocedam, não desistam, e não tenham medo, pois já chegaram até aqui e digo que foi um bom exercício do despertar, do desapego, da renúncia, e da coragem que antes não tinham. Esse despertar fez com que esses seres percebessem a força, que tem os filhos de Deus Pai Deus a Mãe, e eles não contavam com esse contra-golpe. Muitas revelações chocantes serão divulgadas, e chocarão toda a humanidade, o jogo de dominó já começou a cair pedra por pedra, uma após outra, e não há como parar esse processo, porque chegou o fim da linha. Não tenham medo, porque tudo está sob a direção da aliança, que segue o roteiro do plano divino, pois isso não pode dar errado, não pode haver enganos, nem falhas e nem injustiças. Já chegaram a última cena deste palco de horrores, onde tudo será revelado, a luz penetrou nos umbrais da terra, e com a força da purificação tudo está ganhando vida, nova terra, novo sol, novo homem, nova mulher, novo ciclo. Esta terceira dimensão está sendo dissolvida, e deixará de existir, os que já despertaram estão migrando suas almas para outras dimensões, e os que não querem ou não aceitam, serão trasladados para mundos condizentes ao grau evolutivo que conquistaram, simples assim. Não há mais mistérios, nada mais está oculto, tudo está vindo à tona, e as crueldades dessa escuridão serão reveladas, para que possam ver, ouvir e sentir o quanto foram enganados em todos os sentidos. Pois tudo o que viveram até aqui foi manipulado por esses seres, e como robôs sem vontade própria, quase perdem suas vidas por não saberem escolher e por seguirem outros senhores, mas ainda bem que em tempo, abriram seus olhos, e permitiram que caíssem todas as escamas que os deixavam cegos. Vocês despertaram e aceitaram a verdade de um Deus Pai e Mãe únicos, aceitaram a vida que é eterna, que, a cada um segundo suas obras, e compreenderam que caminham e semeiam o tempo todo e terão para colher, por isso afirmo e repito, tenham fé, estejam unidos, orem, e queiram a verdade, porque é a verdade que os deixará livres. No meio das ovelhas do bem amado Mestre Jesus, tem lobos com pele de cordeiro, por isso estejam com vibrações elevadas, porque esses seres não conseguirão conviver com essas energias elevadas. Numa guerra deve haver recuo não por covardia, mas por precaução, deve-se dar alguns passos para trás para se evitar um mal maior. O destino de suas vidas, e deste formoso planeta já está definido, vitória e ascensão, redenção e liberdade. Perseverem amados, heróis e exemplo para o mundo todo, vocês não imaginam como é lindo de se ver suas almas em desfile, sendo iluminadas pela fé, pela coragem, pela determinação, pela união, e por esse movimento pacífico. Tudo o que a escuridão disser, fizer ou mandar não deve assustá-los e nem enchê-los de medo, façam como ele fez, sem medo e com a cruz às costas sigam o caminho da crucificação, pois ela representa as asas da libertação. Falta pouco, menos do que pensam. A luz está brilhando tanto dentro como fora de vocês, e a luz dissolverá toda e qualquer escuridão, pois assim está escrito. Gratidão a todos os soldados de Cristo e saibam, Jesus venceu, sejamos vencedores junto dele. Paz, luz, fé e coragem, esses são os trilhos do caminho. E assim é. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like, e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Muita luz, muito amor, e paz infinita e eterna a toda a humanidade. Gratidão. Muita luz, muito amor, e paz. Obrigado.